Troll, mas que porra é essa? O que foi, Rosia? O que você está fazendo aqui com esse animal? Responde pra ela, bode. Eu perguntei pra você, Troll. Então especifica, Rosia? Puta merda. Você ainda não me respondeu porque você trouxe esse bode pra cá. É que ele está solteiro, Rosia? E o que eu tenho a ver com isso? É que você e ele têm muito em comum. Podiam fazer até um casal. Como é que é? Eu não tenho nada em comum com esse bode feioso e fedurento. Rosia, ele é bem sensível e gosta de dar cabeçadas. Venha, bode. Vou te apresentar para a vaca chifruda. Eu não tenho nada em comum com esse bode feiço. Eu não tenho nada em comum com esse bode feiço. Eu não tenho nada em comum com esse bode feiço. Eu não tenho nada em comum com esse bode feiço. Eu não tenho nada em comum com esse bode feiço. Eu não tenho nada em comum com esse bode feiço.